Hey, sejam bem-vindos a Yo-Kai Watch, onde iremos enfrentar neste episódio a versão do Inferno Inferno de McCracken. Espero que vocês estejam ansiosos por essa batalha, pois eu estou mais alto, só quero ver se tem alguma coisa aqui do lado, porque... Não, parece que tinha algum baú, coisa do tipo... Enfim, vamos enfrentar o McCracken mais uma vez. E vocês já devem estar acostumados com essa batalha... Esse é o... Uau! A cara do Nate. Eu não esperava ver esse rosto de novo. Talvez seja um parente dele. Eu não sei mais. Nós temos que derrotar-o se quisermos sair daqui. Seja um primo, uma irmã, um irmão... Não importa o que seja. Vamos fazer isso, Nate. Beleza. E beleza, Whisper. Vamos acabar com ele. Como você já sabe, essa batalha funciona como qualquer outra, na verdade. Tem uma certa estratégia, mas eu não estou nem aí para a estratégia. Eu vou aumentar a agilidade do Shogunyan. Pois assim, ele vai conseguir bater muito mais. E atacar aqui nessa batalha específica é bem importante. Quanto mais você deixar esses tentáculos do nariz dele para dentro... Mais seguros estarão os seus yokais. Pois esses tentáculos têm poderes especiais que você não quer para eles. E no momento que ele revela aquela orb, ele vai estar completamente imune. Ele ainda não revelou. Nós temos que atacar a barriga dele para ele revelar. Então, toma isso, McRae. Nós já estamos em um ótimo nível de dano. E perfeito. Ele revelou a orb. Vários permitiram começar a dar dano nele de fato. Porém, o problema é que ele também tem esse golpe quando ele revela a orb. E ele não deixa ela exposta por muito tempo. Então, com sorte, eu vou conseguir dar esse dano do Inferno da Cube. E talvez seja isso que eu vou conseguir. Talvez um Sultimate do Comashura seja demais. Por favor, diz que você vai conseguir com o Comashura. Consegui! Ok. Beleza, então agora eu consegui o dano que eu queria dar. Agora ele pode voltar para o estado que ele estava antes. Eu não vou ligar, mas se eu acertasse um Sultimate aqui com... É, eu sabia que eu não ia conseguir. Seria bom demais, mas essa é verdade. Não tem problema. Vamos usar o guillotine para talvez tirar um dos seus tentáculos. Ainda não. Nossa, 188 de dano. Isso com certeza machucou nele, mas... Ei, vamos ser mais rápidos aqui. Vou curar um pouco da vida da Cube, porque ela é o nosso yokai mais vulnerável aqui nessa batalha. Oh shit, Cube. Mas ela não tem como recuperar seu HP como o Shogun ainda tem. E, eventualmente, o Crunchyra também vai ter isso. Porém, por hora, tudo que eu quero é revelar essa maldita orb. Oh, Shogun, cuidado! Cara, esse item de recuperar HP é muito, muito bom. Principalmente no Shogun. Mas, como eu vou trocar minha equipe em breve, como vocês já sabem... Oh, meu Deus. Droga. Como eu vou trocar minha equipe em breve, eu vou precisar de mais desses equipamentos que dão recuperação de HP quando ataca. É, vampirismo, meu nome é... Life Seal. Acho que esse é o melhor termo. Assim que eu conseguir mais equipamentos desses, eu vou colocar imediatamente nos meus próximos yokais que... Eu não quero revelar agora quais serão eles. Vocês vão descobrir em breve. Então, apenas fiquem comigo aqui. Eu consegui usar o Bonito Blade. Eu não acredito que isso deu tanto dano assim. Por mais que o Shogun ainda não tenha muito Spirit, deu bastante dano. Eu tô satisfeito com isso. Agora eu tenho que conseguir dar o máximo de dano possível e ainda dar o Purify, pelo menos, até ele esconder esse próximo tentáculo. Então, dar o Purify no Shogun. Seria muito bom ter ele em ótimo estado antes dele revelar a Orbe. Vamos lá, Shogun. Eu não quero perder tempo aqui. Vai. Ok. Os dois tentáculos já eram. Agora só falta atacar a barriga dele. Shogun, volte para a linha de frente, meu amigo. Mas antes, vamos mirar na barriga. E, na verdade, eu poderia usar o Solstment do Tango aqui, porque ele dá bastante dano. E talvez com o Solstment eu consiga dar o Solstment bem na hora... Não. Droga. Eu estava esperando conseguir o Solstment dele quando ele revelasse a Orbe, assim, eu conseguiria dar mais dano. Mas esse Solstment, pelo menos, serviu para ele revelar a Orbe. Então, agora sim. É hora de acabarmos com ela. Talvez eu consiga deixar ele com um quarto de HP nesse próximo round. Oh, shit. Ele escondeu muito rápido. Oh, wait. Oh, droga. Ele já se tornou a versão Berserker do McCracken. Isso não é bom. Na verdade, eu não deveria estar chamando ele de McCracken. Ele tem outro nome, mas eu não estou nem aí. Isso é mal. Isso é muito mal. Ele agora está bem mais forte, porém... Nada que os nossos jocais de nível alto eu não consigo lhe dar. Eu tenho quase certeza que nós não vamos ter muita dificuldade nessa batalha. Ninguém ainda morreu. Agora o cenário é outro, já que ele mudou de forma, mas mesmo assim... Oh, não. Era isso que eu temei. Nem trocar de lugar vai funcionar. Eu deveria ter lembrado desse golpe dele. Agora não tem nenhum yokai para atacar aquilo ali rapidamente. Eu vou ter que dar o Spirit rápido no Shogunian Purify, na verdade, e... Trazer ele de volta para a linha de frente o mais rápido possível. Enquanto eu tento dar o Purify nos outros. Mas antes eu tenho que ficar nessa Orbe. E agora sim. Purify em você, Cube. Por favor. Onde que está? Onde que está? O que é que está? Oh, ok. Achei. Ótimo. Talvez agora sim seja uma realidade. Um quarto de HP que eu queria tanto para ele. É... Talvez não. Oh, pera aí. Ele ainda não escondeu. Vamos lá, Shogunian. Você consegue. O seu ataque é praticamente um Soul Ultimate. Shogunian. O seu próprio Soul Ultimate. Então... É. Ok. Eu consegui deixar ele com um quarto de HP. E agora um Soul Ultimate da Cube aqui não cairia nada mal. Porém, como ela não tem ainda, vamos ter que ser pacientes. Eu conseguiria dar tanto dano na barriga quanto nos dois tentáculos. O mesmo para o Komashura. Seria muito bom. Conseguimos usar o Soul Ultimate de um desses Reocats para poder revelar rápido logo a Orbe. Mas... Oh, minha nossa. Ainda bem que a Cube conseguiu desviar desse golpe. O Komashura... O que é que vocês estão fazendo? Vão atacar rápido essa Orbe. Eu não sei por que eu não foquei o tentáculo, mas... Eu só queria acabar com isso rápido. E o Komashura fez um bom trabalho, acertando aquele crítico e... Oh, shit. Ok, ele ainda está revelando a Orbe. Será que eu consigo nesse próximo hit? Nesse próximo turno? Eu acho que não. Vou ter que esperar mais um até conseguir derrubar ele. A não ser que ele fique muito tempo assim aberto. Oh, shit. Ele me dá um Soul Ultimate. É melhor trocar para a minha linha de... Oh, meu Deus. Isso foi muito rápido. Por sorte, eu consegui. Trocar para a minha linha secundária, mas... Nossa Senhora. Ele ainda escondeu a Orbe. Isso foi muito perigoso. Ainda bem que ele não conseguiu matar nenhum dos nossos cercais. Então, eu acho que é isso, pessoal. Assim que ele revelar a Orbe, vai ser o fim dele. Então, eu não quero perder mais tempo aqui focando em tentáculos. Não. Foca na Orbe. Ok. E é isso. Esse é o fim do meu Kraken. Será que eu consigo terminar isso no Soul Ultimate da Cube? Por favor, eu me desqueci. Eu quero terminar com o estilo. Vamos lá, Cube. Boa. Não. Ui. Ok. Consegui. Inferno. Boa, filme. Acaba com o gelo. E assim, o último boss é o Kraken. No Infinite Inferno, é derrotado. Nenhum diálogo. Nenhum diálogo? Sério? Acho que eu te clima-se para a última batalha do Inferno. Ah, você não tem nada para dizer, Whispery. Wait. What the fuck? Por que que nós descemos mais ainda? Por que que... Nós não saímos do Infinite Inferno? Você só pode estar brincando comigo. Espera. O que que é que... O que é que... O que é que... O que é que... Oi Bom olho, Nate E talvez isso explique Por que esse lugar está tão caótico WTF, ele não está Felizmente, esse seu caio está dormindo Então vamos selá-lo enquanto podemos Espera, é sério que ele não estava selado? Espera, o que? Você só pode estar me zoando, Whisper Não, me diga que Ah, não Não, 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 não Nossa, mas que péssima hora Para ter espirrado Você só pode estar me zoando Eu acho que nós vamos ter que derrubá-lo Para que ele volte a dormir Vamos nessa, Nate Whisper Você está de brincadeira comigo Holy shit Olha o tamanho dessa coisa O Wobble Walk Esse é o boss final do Infinite Inferno Era para ser considerado um boss secreto Mas eu acho que nós não temos escolha Temos que lutar com ele no fim das contas Holy shit Ok, calma Eu vou começar essa batalha por aumentar Eu vou aumentar o Spirit do Komashura Ele é o nosso maior dano de Spirit que temos Eu vou focar nesses primeiros talismãs aqui Que é o que nós temos que fazer Para poder destruir esses selos E então revelar ele em seguida Vamos lá Um já foi Ok, eles têm muito menos HP do que eu esperava E essa batalha é muito mais intuitiva também do que eu esperava Agora que outro já se foi Maravilha É muito pouca HP que esses selos têm Então não parece ser muito difícil até agora Mas agora sim É que a coisa vai ficar feia Eu estou tentando mirar em você Por que que... Ok, foi Vamos lá Vamos usar o solitamente do Komashura Agora que ele está com o Spirit aumentado Nossa, ele deu o Spirit para todos nós Droga Por favor, Komashura Você consegue Ok, ainda não foi dano Eu ainda não sei qual é o dano que esse cara consegue dar Então, por favor Shura Shower Mostra para ele o seu dano Como a Shura Eu confio em você Ui O que? Ele errou? Eu não acredito Meu Deus O nosso maior solitamente O nosso maior horário Já na manga já era Não me diga que... Não era possível que ele errasse isso Será que ele não consegue acertar nenhum solitamente? Eu não quero acreditar nisso Eu vou tentar mais algumas vezes Shogunyan Enquanto isso você consegue dar bastante dano Eu confio em você Minha nossa O Robo Nyan está tancando como um monstro O Shogunyan Por outro lado Não está tomando tanto dano Porque ele consegue se recuperar Mas Minha nossa Ele está até que dando um bom dano nele Agora Cube É com você Por favor Me prove Ai meu Deus do céu Se eu conseguir acertar o desenho Me prove Que esse cara Estou mandando para o solitamente Se não Vai ser um grande problema Problema aqui Eu não estava esperando Para um Yokai Que tancasse solitamente Aliás Que tivesse propriedade Para desviar dos solitamente Minha nossa Mas eu acho que esse é o caso Por favor Eu tenho que Eu tenho que confirmar isso mais uma vez Mas antes Eu tenho que manter a minha linha de Dano principal Que é o Crunch E o Shogunyan Pelo menos eles tem bom dano Crítico E dano físico De auto-ataques Que pelo que parece É o que está funcionando aqui melhor Como a Shura Você errou O seu A sua técnica de Spirit também Isso é muito Muito mal Cara Eu vou tentar mais uma vez O solitamente do Shogunyan Para confirmar Se esse cara realmente consegue O que ele está fazendo Pera O Crunch O Crunch errou Todos os três hits E a medida que Ele trocou de propriedade Oh wait Ok Eu acabei de confirmar Me dá a sorve Dourada Beleza Conseguimos os nossos solitamente Mas isso é completamente Não gerar essa batalha Droga Agora eu estou errando Todos os auto-ataques E os solitamente Não é possível Cara Tem alguma coisa errada aqui Cruncher É com você cara Eu confio em você Por favor Me diz que Tem alguma coisa errada aqui E que eu solto com muito azar E não consigo acertar Nenhum solitamente Guilhotina Não é uma skill de propriedade É uma skill de dano físico Então Ai meu Deus do céu Eu realmente não consigo acertar Nada nele Eu preciso de um plano B E parece que eu não estou conseguindo acertar Nenhum os auto-ataques Cara O que eu tenho que fazer nessa batalha Como que eu derroto esse cara Rombone é Apenas É É o que você consegue fazer Cara Não Eu não vou te culpar por isso Nós não vamos dar dano Mas Também não vamos fazer muita coisa Vamos só trancar O que Não é muito mal Mas Ai meu Deus do céu Cara Eu espero que isso suma logo Uh ok O Tseango conseguiu dar dano Mas foi no O Tseango conseguiu dar dano No ataque Spirit dele Na sua técnica Será que Ele trocou de propriedade Agora ele só está mandando para a técnica Como antes Ele só tomava dano para o alto ataque Pode ser o caso Oh meu Deus do céu O que que foi Ele vai conseguir Não Oh meu Deus Isso foi por muito pouco Crunch Aguenta firme O Tseango também está nas últimas Eu vou ter que manter essa linha Até eu poder curar pelo menos o Crunch Ai droga Será bom O que que pode curar aqui bastante Rolando P Tchaka Fete P Somente P Tchaka Toda Fete P Isso daqui Ai no Comashura Eu preciso dele vivo agora Por favor Ai eles estão errando Diego É uma boa hora para ter o Comashura e Cube Aqui Eles vão dar bastante dano Se eles mandarem suas técnicas Mas Por outro lado Se eles não mandarem Eu vou simplesmente errar Exatamente Era o que eu estava esperando Comashura acertou sua técnica O Incinerate E isso deu dano nele Ele literalmente Trocou de propriedade Ou De resistência Eu não sei o que eu posso dizer Para poder aguentar Qualquer auto ataque Qualquer soltimate Agora ele só está mandando para técnicas Até ele girar na próxima vez Eu não diria que é um péssimo sistema Eu gostei dessa batalha Ela lembra um pouco Até Na verdade bastante A batalha contra a Nix Sem personal 3 Mas É assunto para outro vídeo E para outro jogo Então Eu acho que Eu só tenho que contar com Ele girando Ai meu Deus O show ganha não Não que Ai meu Deus do céu Não Crunch Ok Ele só ataca uma vez Eu estava esperando Que ele atacasse mais Cube Oh Change Exatamente Ele trocou mais uma vez A cor dos olhos dele mudou Ou foi impressão minha Eu não sei Cara Eu acho que Essas eram as cores Que estavam quando ele estava Tomando auto ataque Exatamente Eu não tenho certeza Se as cores mudaram Mas Eu lembro dele estar Com os olhos azuis Quando ele estava tomando dano Para auto ataque Então eu espero que isso Seja um indicador também Ele está tomando dano De auto ataque agora Eu tenho que fazer O máximo possível Para trazer o Robanyan Na ativa Para ele poder Tancar mais um pouco Ô meu Deus Tango Aguenta firme Pessoal Robanyan é com você Você precisa Tancar até poder trazer As pessoas de volta E curar o Tango também Vamos lá Por favor Eu tenho que trazer Eu tenho que Na verdade eu vou curar o Tango Eu não tenho escolha Eu quero trazer As três Os três Jokais para a linha de frente Para Ai meu Deus Robanyan não Eu não vou poder Deixar ele aqui Não Ah droga Ok ele está quase Na metade da vida O Obawak Mas ainda assim Eu não posso me dar O luxo de Ficar curando toda hora Eu tenho que Ressuscitar alguém Eu vou ter que usar Esse item para Ressuscitar todo Na vida cheia Quer dizer Robanyan Eu te ressuscitei Para você poder Aguentar mais um pouco Com a vida cheia E agora eu vou ter Que tentar dar Um Spirit Ai meu Deus Do céu Droga Por favor Na verdade Eu preciso de vocês Três vídeos Para poder Ter tempo de Ressuscitar um Yokai Ok eu consigo Mas na verdade Eu acho que é melhor Curar o Komashura O próximo dano Que ele tomar Pode ser o fim dele Assim como o do Tengo Mas eu prefiro Ter o Komashura Vivo do que o Tengo Agora eu vou manter Essa linha aqui Aliás eu vou manter Só o Komashura Ele vai tomar Spirit Droga Não consegui evitar Logo Estrela do Sol Tomando o Spirit Nada bom Mas ok Pelo menos ele está Tomando o Spirit Eu vou tentar Dar o Purify de novo Só para conseguir O tempo dos itens de volta Ai meu Deus De dar o Laser Ai Ok Essa é a skill Que eu acho que dá Menos dano nele Mas não sei ele repetir Conseguiu desviar Perfeito Talvez eu consiga Agora o tempo Para ressuscitar alguém Mas eu acho Que é mais inteligente Curar o Komashura Para ele poder ficar Mais tempo vivo Nessa batalha E aí sim Quando tiver Uma boa linha de frente Ai meu Deus Lightning Desvia Não Ok deu pouco dano Mas deve dar o Change De novo E exatamente Em acordo com os olhos Eles mudaram Ele vai tomar dano Para as técnicas Tudo bem E ainda bem Que o Crunchy e o Robanyan Conseguiram usar as suas Essa é a hora perfeita Eu vou ressuscitar agora O Shoganyan Não por causa Da técnica dele Que por mais que esteja No nível alto Oh meu Deus Conseguiu super luck Peach Bomber What the fuck Ai não Que péssima hora Para poder ressuscitar o Shoganyan Eu poderia atacar Só com o Crunchy Mas Ai droga Vou ter que atacar com os dois Por favor Me diz que vocês vão aguentar Eu vou curar o máximo possível Do Komashura Aliás Não Eu posso curar o do Ok Eu vou curar o Crunchy Assim Ele consegue aguentar Talvez mais alguns danos Até eu ressuscitar a Cube Que seria a próxima escolha A não ser que eu consiga Uou Como a Shoganyan conseguiu Cancel E ainda conseguiu um counter Que vai nos permitir Derrubar ele Dá bastante dano Eu espero que Ah não Droga Ele ainda não tem A resistência A qualquer coisa Quer dizer A fraqueza A qualquer coisa Ele ainda está só tomando dano Para técnicas É o que parece A não ser que o Shura Shower Consiga provar o contrário Ok Eu consegui Beleza Então talvez não seja só para técnicas Quando ele fica com o olho vermelho Talvez quando ele está de olho vermelho Ele consiga tomar dano também Para Solstimates É o que me parece E eu tenho quase certeza Que é a verdade Shoganyan Use seu Solstimates agora Já que você não consegue Dar um alto ataque Bonito Blade Mostra para ele Do que você é feito Gato Gato com roupa de samurai Vamos Shoganyan Nossa cara Eu demorei demais Para poder apresentar O seu Solstimates Para poder parecer legal Mas What the fuck Eu não acredito Ele não tem resistência Quer dizer Ele não tem fraqueza A Solstimates Ele não tem fraqueza A Solstimates de propriedades Então É a hora da Kyuubi brilhar Mas se eu Começar o Solstimates dela Agora ela com certeza Vai ser focada E vai ser derrotada Eu preciso Muito melhorar A situação de vida Dos meus Yocais Mas Ai vamos lá Por favor Oh shit Não Tengo Por favor Não Droga Isso foi muito mal A vida da Kyuubi Como a Shura Ai Eu não gastei muito turno Para poder curar Um Yocai morto Eu não acredito Que eu perdi esse turno Tão precioso assim Cruncha Não vai acertar nada Desse jeito Como a Shura Eu preciso de você De volta rápido Seu Spirit é muito alto Para poder ficar de fora O Shogunen É completamente inútil Nessa hora da batalha A não ser Que ele consiga acertar Pitch Bomber Essa não Eu poderia tentar Um counter Do Robanen Mas eu acho que Seria mais inteligente Se eu trocar Para minha linha de dano E inspirar Com que eles consigam Destruir os três selos Isso é muito arriscado Eu preciso de muito tempo E muita sorte Para os Yocais Terem agilidade Suficientes Para atacar Todos os três selos E destruírem E eu vou contar Com essa sorte Eu não quero Nem sequer ver Qual é o solstimente Desse cara Eu não quero arriscar Mais uma vez Eu não curei nada Na vida da Cube Minha nossa Vamos lá Eu só preciso destruir Mais dois selos E eu vou conseguir Dar o counter nele Beleza Só mais um selo Seria muito mais Rápido do que arriscar O solstimente Aliás Arriscar o cancel Do Robanen E mais Ai meu Deus do céu É arriscado Mas também Pode ser uma estratégia Perfeita Boa Eu consegui dar o counter No Robo Robo Minha nossa Eu não consigo nem falar Depois disso Eu estou sem armas Perfeito Nós conseguimos isso E agora com o solstimente Da Cube Com a sua vida inteira Dá um dano muito considerável Como a Shur Conseguiu dar 217 danos Só no seu spirit Vamos lá Infernal Cube Mostra pra ele Do que é que você é feito Minha nossa garota Você conseguiu Ah Ok Isso que eu acabei de falar Um pouco debatido Porque no anime Ela é um cara Mas Eu não estou nem aí Por que que aquele cara Do anime É pra Cube Minha nossa O que que eu estou falando Disso agora Nessa batalha Tão emocionante Shogun Wait Ele estou mandando Ah não Ele estou mandando Pro Winzy do Shogun Não foi pro alto ataque dele Eu por um minuto Me confundi Ah O único problema Cara Desse Vampire Witch Bomber De novo Essa não Vamos lá pessoal Vocês conseguem destruir os selos Eu espero que sim Ele deu um ataque de vento nele Perfeito Isso deve dar bastante dano Por favor Só mais um Só mais um dano Por favor Ok Foi Agora só falta esse selo Você consegue Shogun Me diz que você vai conseguir Por favor Só mais um golpe Eu espero que você Sobre-se de bom Eu consegui mais um counter Perfeito Você não vai ter mais pra onde fugir O Alba Walk Seu fim Eu tenho muita certeza Eu estou muito confiante De que agora Ele não vai conseguir fazer mais nada E nós vamos conseguir vencê-lo Todos os nossos yokais Com exceção do Tsego Estão vivos O que significa Que nós estamos Numa ótima situação Que Comashura Fica com o seu Soltement Up Porque você Vai ser a estrela Aqui nessa batalha Você vai acabar Com o Alba Walk De um jeito que Nossa cara Eu estava esperando Tanto por esse tempo Opei tanto Seu Spirit Pra poder Dar 200 de dano A Cube Dá isso Em uma técnica Comashura WTF Ok Não tem problema Vamos aumentar agora O Spirit da Cube E ela vai te mostrar Como é que se faz Incinerate 188 de dano E eu nem precisei Carregar E ela deu outro Tá vendo Comashura É assim que se faz Vamos lá Boa Comashura Pelo menos você está tentando E aí está Foi o fim do Alba Walk E aí está esse foi muito assustador espero que não acorde de novo é não é como se fosse você que o acordou mas agora é nossa chance vamos selar enquanto podemos abro a calabra hora de dormir isso funcionou ai meu deus mesma história de novo ai está bem melhor agora ainda não parece que o que você fez funciona com o nosso trabalho de equipe Nate até um problema yokai não é problema algum para nós foi mal mas eu não devo ter visto você fez alguma coisa durante a batalha enfim nosso trabalho de proteger a paz não é nada fácil a influência do wobble walk deve sumir no mundo humano em breve então nós vamos poder finalmente tirar um cochilo de verdade dessa vez sim se você contar com todas as quests que tem ainda tem um pouco de conteúdo para ser feito então você pode continuar jogando se quiser que? com o que você está falando? ninguém é claro que não estou falando com ninguém mas parabéns Nate toca aqui e humm e e que? 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 que?